Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. O vídeo de hoje é aquele vídeo que eu faço de vez em quando que junta três séries, ou no caso, anime, séries, coisas pra fazer um debate comparado com o tema de eixo. Eu vou juntar hoje, no caso, Look In Fora Alaska, o Sassiet Personality, aquele lá do Série Turca, eu acho que eu pronunciei errado, e o Red Turtle, que eu fiz também. Então, é um anime francês, que não é bem japonês, e duas séries, uma turca e uma, acho que é norte-americana, com certeza, norte-americana, ou canadense, provavelmente norte-americano. Nossa, é norte-americano. Então, é uma coisa bem multicultural hoje, né, porque eu tô pegando vários países. O tema central de eixo pra debater esses três objetos artísticos, ou obras audiovisuais, é redenção. Então, né, vou usar os três, assim, pegar o que eu vejo, né, em cada um deles, que esse tema encaixa. Então, vou ver aqui, acho que é legal fazer aquele esquema que eu sempre faço, de passar o slide, ou deixar no slide, não sei, mas é isso que eu vou fazer. Pra, a partir disso, usar, enfim, começar a falar sobre a série, né. A primeira série aqui, tirando a webcam e entrando no slide, vai ser Looking for Alaska, onde nós temos aqui os nossos quatro personagens, né. Da esquerda pra direita, o Coronel, a Alaska, o Pudge, que é o Miles, e o... eu não lembro o nome japonês. É, alguma coisa assim. Putz, como é que eu fiz com esse nome japonês? Ah, dane-se. Não importa, o japonês. Aí, qual a pegada, né? Redenção em Looking for Alaska. Redenção em Looking for Alaska é uma redenção através da morte. É uma coisa mais complicada. Normalmente, redenção, ela se dá em vida, né, mas esse é o paradigma que eu debater aqui. Ela se dá através da mudança. É uma mudança radical. Principalmente por um dos personagens, eu não vou dar spoiler, então vai ficar por cima do muro mesmo, vou falar tudo em cima do muro. Mas, qual a pegada? É assim, você tem um personagem que ele precisa superar as suas dores, superar os seus traumas, superar o seu passado, superar toda a carga e peso que ele adquiriu e que ele, conforme o tempo vai passando, vai aumentando. Todas as coisas psicológicas, as ansiedades, é bem a pegada mesmo de você se tornar uma espécie de, enfim, alto peso, né? Um peso que você mesmo se torna o seu próprio peso, você se torna o seu próprio obstáculo, você se torna a sua própria dor. E você aumenta o seu sofrimento em escalas descontroladas. Todos eles têm uma carga mais ou menos equivalente de traumas, né? Menos o Pudge, talvez o Pudge seja o cara mais, no caso o Miles, ele é o cara que mais tem uma vida, sim, tranquila, né? Com uma estrutura familiar mais ou menos coesa e não tem dramas muito fortes no sentido da sua vida passada. Todos os outros três têm. Ah, é o Takumi. Lembrei o nome do japonês. O Takumi. Mas, de modo ou de outro, é a redenção através da morte. Não é uma redenção só através da morte física. É uma redenção através da transformação onde você abandona o seu antigo eu para ascender a um novo eu. Mas, geralmente, é através da morte mesmo. É porque quando você cessa a sua existência biológica, você cessa todas as coisas que te afligem. E toda coisa que... toda carga, todo o peso que você carrega como um ser biológico, psicológico e emotivo desaparece. Então, sim, você pode ter uma espécie de superação, né? De... o termo de redenção, ele pode ser entendido como, enfim... Além de superar um obstáculo, vou ver no Google para ter mais certeza maior. Para a gente poder falar assim, falar besteira. Mas é um ato de, enfim... De reparar, de se salvar, de significar as coisas. De transcender... Aquele momento anterior, né? De se redimir. Consigo mesmo ou com o mundo. Então, o Coronel, no caso, ele também tem uns momentos de redenção no decorrer da série. Onde ele tem que abandonar o orgulho. Ou seja, tem uma redenção em vida ainda. Mas toda redenção que te transforma da água para o vinho e muda o seu comportamento completamente. Ou seja, vira do avesso a sua existência. É uma redenção que te mata. Mata no sentido de que você não pode mais exercer o seu eu anterior. Exercer as mesmas ações. E você não pode repetir e manter o seu comportamento. Então, é uma espécie de morte simbólica nesse sentido. Onde você se transforma. E através dessa transformação, você muda o seu comportamento. Esse é um tipo de redenção de morte. Onde você mata a si mesmo sem morrer. Mas você também pode ter uma redenção de morte. Onde você mata a si mesmo para você superar de vez mesmo. De maneira definitiva. E sempre tem como voltar atrás. O seu presente e a sua vida. Acontece também na série. E temos redenções mais estúpidas. Redenções de se enturmar. Que no caso, se a palavra nem encaixa direito. Que nem o Miles não encaixa. E o Takumi também não tem um grande momento de redenção. Mas enfim. Indo para a próxima série. E temos aqui o nosso personagem H. Que é um personagem que eu adoro. Da série Sans... Sansiet. Ou Personality. Eu acho que é Sansiet. Eu sempre tenho problemas com a pronúncia dessa série. Mas também... É... Acho que é Sassiet. Não é Sans. É Sa. Com H mais... Enfim. Pronunciado. Mas eu erro a pronúncia mesmo. Aí o H. Qual a pegada? O H. A redenção dele não é uma redenção por morte. Mas também tem a ver com a redenção por morte. A redenção dele é por assassinato. A redenção dele é por eliminar obstáculos. Eliminar vidas, no caso. Ele se redime do seu passado. Do seu peso. Da carga emotiva. Da carga de... Que ele sim. Também como os outros personagens de Alaska. De Look for Alaska. Ele também carrega um grande trauma. Um grande peso. Um acúmulo de... De responsabilidades. De... Enfim. De moral. E de caráter. Que vai... Fazendo um grande tormento interno junto a ele. Uma tempestade interna de... De raiva. De ódio. Ao ponto onde ele fala. Eu tenho que concretizar o que eu tenho que concretizar. E... Chega no estopim. Que é a doença dele. Que é ele ter Alzheimer. E ele esquecer as coisas. E ele chega e fala. Não. Agora eu vou me redimir. Com o meu passado. Com o meu passado. E com a sociedade. E quando ele fala. Eu vou me redimir. Ele começa a se tornar. Ou ele se torna de fato um psicopata vacino. E começa a matar todos aqueles. Contra. Ou os quais. São obstáculos e objetos. Dos quais ele tem que se redimir. E que ele tem que seguir em frente. Tem que salvar o passado. Ou deixar o passado. Mais level. Enfim. Não vai ter como voltar atrás. Mas. É uma moda de se vingar. De pessoas mesmo. Literalmente. E... E essa vingança. Nada mais é do que eliminar elas. Eliminar a existência delas. E tirar elas do plano terreno. Porque elas não merecem. De acordo com o H. A continuar vivas. Depois do que elas fizeram. E... Vejam a série. Porque é muito bom. E... Foda-se. Eu não vou fudar da spoiler aqui não. Vocês tem que ver mesmo. Porque é muito legal. E a pegada dele é realmente aniquilar mesmo. É uma redenção que não tem a ver com a vida dele. Mas tem a ver com a vida dele. Mas é uma redenção que tem a ver com aniquilar e destruir. Uma redenção de... Literal... Transformação... No sentido de... Bom... Sim. Aniquilação. Mas não no sentido de nossa pegada. No sentido de que você... Privar o outro da sua existência. É um modo de você conseguir para si mesmo se redimir com a existência. Então essa é a pegada. Essa é a frase que eu queria encontrar. Ele priva os outros da sua liberdade em existir. E de manter sim a existência no caso. E é isso. O H vai lá em Lima. E... É um modo estranho, né? Você pensa... Uma redenção seria uma coisa mais pessoal. Não. Uma redenção é uma interferência junto ao meio. Então... A interferência de outras pessoas como no Kim Fora Alasca. É uma interferência no seu comportamento. A do H também. É uma interferência no comportamento dele. Uma tomada de decisão. E uma tomada de decisão onde ele não muda o comportamento apenas. Mas ele muda a realidade. Aniquilando pessoas da realidade. É isso. Não vou ficar falando muito mais. Não tem muito mais por que me repetir. Essa é a redenção do H. É a redenção do nosso pequeno Ride the Turtle, né? Nosso movie francês... Qual a outra nação? Belga? Belga, francês. É uma redenção diferente. Ela não é uma redenção através da Marte. Embora ela tenha um processo de transformação. Porque as pessoas têm que se consumir nutrientes. E têm que viver no meio. Então elas matam as coisas ao redor. Mas não é essa a pegada. Também não é assassinato. Porque elas não assassinam ninguém. Embora tenha um pequeno momento que talvez seja entendido como assassinato no filme. Mas não dá pra ter certeza absoluta. Mas sim, é uma redenção em vida. E é uma redenção que só pode ser alcançada se você viver plenamente a sua vida. E se você interagir de maneira o máximo possível gentil e equilibrada com o ambiente. Com o meio. Consigo mesmo também. Você tem que aceitar. Aceitar a si mesmo. Aceitar as suas limitações. Aceitar a sua, sei lá, insignificância. A sua impotência. E aceitar aquilo que você pode agir. A sua potência. A sua significância. Aceitar as suas qualidades. E através disso sobreviver. Então é uma redenção pela sobrevivência. É uma redenção pela vida. É uma redenção pela manutenção da sua vida. Principalmente com o personagem central. Que é o cara que está no meio. Que não tem nome. Aliás, nenhum deles tem nome. Esse é um ponto. Porque o filme não tem fala. Então ninguém tem nome. Mas é uma redenção onde você só consegue alcançar se você exercer as suas potências de um tom meio. Incluindo potências reprodutivas e potências de sobrevivência. Onde, por exemplo, ele faz uma prole. Ele tem um filho. E ele também tem um relacionamento afetivo. Então ele também exerce a sua potência de existência plenamente ao amar. Ele também exerce a sua potência de existência plenamente ao matar outros seres ao redor. Peixes. Essas coisas que é normal. Para manter-se nutrido. E para se propagar como um indivíduo pleno. E até a sua decadência, obviamente. Porque ele é um ser que está vivo. Então ele vai morrer. Mas de um modo ou de outro. Essa redenção dele só pode acontecer se ele conseguir viver. E viver no melhor modo possível. De acordo com as circunstâncias. Onde ele, sim. Ele mata coisas ao redor. Ele transforma coisas ao redor. Então existe morte também. Assim como em Luke Fora Alaska. Ele tem que se transformar. Assim como em Luke Fora Alaska. Ele também tem que assassinar. Entre aspas. Mover o meio. Mover as coisas ao redor. Para além de si mesmo. Porque a redenção de Luke Fora Alaska é uma redenção psicológica. A redenção em Sunset. Sasset. Do H. É uma redenção para além de ser psicológica. É uma redenção transformativa. Que ela age sobre as coisas. E uma redenção em The Turtle. Red Turtle. É uma redenção mútua. Onde você tanto que tem que se adaptar. A sua condição psicológica. A sua condição emocional. Quanto você tem que mudar o meio ao redor. E transformar o meio ao redor. Para que as coisas funcionem de maneira. Mais digamos. Para você sobreviver mesmo. Para você conseguir subsistir. Então. Cada redenção tem uma consequência mais pontual. Um peso maior em um ângulo ou outro. No caso. Seja mais pessoal. Seja mais ambiental. Ou no caso. Um equilíbrio. Que é o Red Turtle. É o equilíbrio das duas coisas. E essa é a pegada. Desses três filmes. Que tem redenção. Como eixo de debate comum. E era essa. Era isso que eu queria debater. E era isso que eu queria falar. Porque estamos aqui falando de obras completamente diversas. Com ambientes e contextos completamente diversos. Que podem ser amarrados por uma linha específica de leitura. Que é o que eu fiz. Que é um eixo de leitura. Um eixo de paralelos e semelhanças. Um tanto quanto inflados. Porque faz parte. Mas é uma interpretação completamente pertinente. De acordo com o que os filmes ou as séries. No caso são duas séries de uma de oito. Uma de doze episódios. E um filme de uma hora e meia. Mas no que eles podem transmitir. E no que podemos ler. E isso é extremamente legal. E esse é um ficção em debate. Junto com uma OCP. Eu não sei se eu falei isso no início do filme. Mas está no título do artigo. Do artigo do vídeo. É OCP junto com o FD. Com ficção em debate. Ou seja. A oficina de criação de personagens. Onde entendemos e debatemos personagens. Junto a um. Enfim. A ficção em debater. A ficção em debate. Junto a. As características. Dos ambientes. Dos personagens. Eles agindo como ambiente. Eles aniquilando ou não o ambiente. Ou aniquilando ou não a si mesmos. Em um processo de vida e morte. Em um processo de sobrevivência. E é isso. E paramos por aqui. Obrigado por me ouvirem. E até um próximo vídeo esporádico desses. Que eu vou fazer daqui. Acho que daqui mais dois. Tem que juntar pelo menos mais duas obras. E nesse foi um pouco diferente. Porque eu usei duas séries e um anime. E a próxima eu não sei como é que vai ser. Mas vamos ver. Mas é isso aí. Até mais pessoas. Obrigado.